Salve galera! Começando mais um Giro ao Mundo Aventura aqui e hoje a gente está na sede de campo do Jeep Club do Brasil. A gente chegou ontem à noite, dormimos aqui, acampamos com a Kombi Codink, acordamos cedo e está começando o passeio de inverno 2021. Vamos girar? Mundo Aventura O pessoal já tomou café e agora a gente vai descer ali para começar a preparar para o deslocamento. Olha quanto carro! Mundo Aventura E como a gente veio com apoio da trilha 4x4 Campinas, concessionária Troller, esse vai ser o nosso carro hoje. Juliano, você é o motorista da vez né? Juliano, você é o navegador né? Juliano, eu vou ser o navegador, olha que responsa! Olha aí, vocês já navegaram com esse tipo de planilha? Eu nunca, então se a gente se perder, vocês me perdoam! Juliano, é o pé do Rafael, porque é ele que navega! Juliano, é isso aí! Então vamos embarcar! Juliano, você vai zerar no portão? Juliano, onde tem o totem? 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 Juliano, aqui a gente alinhou com o totem e começa a gravar! E olha aí, para quem não sabe como que funciona um passeio planilhado, é assim ó, a gente tem aqui a quilometragem e a informação, por exemplo, a gente tá chegando aqui nesse 2,57 que é uma curva à direita. Nesse momento a gente tá a, olha lá, faltam 100 metros, um pouco menos. É, o odômetro não bateu tão bem, mas aí a gente tá fazendo a curva para a direita. Tem que saber adaptar também, tem que saber, ter a noção que o odômetro nem sempre vai bater em cima, a não ser que você esteja com equipamentos profissionais de rally, esse tipo de coisa. Não é mesmo Juliano? É isso aí! Mas dá para seguir né? Dá, dá para seguir, aqui a gente tá se divertindo então tá tranquilo né? Vamos passear, vamos brincar, aqui vale a pena. É, aproveitar para mostrar para vocês também esse painel aqui do TX4. Aqui é a bússola desse lado, aqui é o inclinômetro, dianteiro, lateral, frontal e lateral na verdade. E a tração aqui, como é que ela tá. Olha lá, tem também uma câmera frontal esse carro? Temos. Olha lá, câmera frontal. Qual que é a vantagem de ter uma câmera frontal se a gente já tem o painel aqui, o para-brisa né? Principalmente na erosão você vê onde você tá pondo a roda né? Ah, ela é bem embaixo do carro. É. Dock 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 Se inscreva no canal A gente acabou de passar aqui esses 6,70 Que virou a direita e tinha uma capela de referência O nosso dômetro aqui está um pouquinho diferente Agora a gente está em 7 Mas a gente já percebeu que a gente está 100 metros mais ou menos adiantado Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês O nosso próximo vai ser aqui, 7,730 Aqui tem que virar a direita Provavelmente o nosso vai ser 7,600 mais ou menos Então vamos ficar atentos Que daqui a pouco eu mostro para vocês Olha lá, a gente chegou aqui em 7,600 Como a gente estava prevendo A gente tem uma bifurcação à direita E aqui ó A gente está a 130 adiantado Pegamos à direita aqui conforme indicou Agora a gente está chegando na primeira parte Onde a gente vai ter que zerar o odômetro Seria uma pausa, é isso? É uma pausa A gente vai chegar aqui ó No 14 quilômetros O bairro do Taíde A gente vai fazer uma pausa lá E depois continua na próxima folha E aí, chegou no neutralizado? Cheguei aqui Pô, show de bola nesse passeio Bacana, evento muito bom aí Organização incrível E visual aí Sem palavras Vocês salvaram a planilha? Zerou aqui né? Agora começa a outra, tá? Fechou Beleza? Beleza Vamos lá Agora a nossa próxima parada 4h70 Vai ser um enigma Abriu o enigma? Vamos lá Vamos abrir Vai abrir sim Abri o enigma Pra você ver como funciona Aqui ó A gente chegou aqui no ponto 4h700 É pra parar E tem um enigma A torre A fonte Tem um ratinho no caminho Tem um ratinho A beira do caminho Não morde Mas seus bigodos podem ferir Deve ser algum tipo de cactos né? Alguma coisa assim Bom, a gente parou aqui E acho que não foi muito difícil Olha ali ó Parece um rato E os bigodes podem ferir Seria correto ter duas Enigma 5 Vamos ver o que seria correto ter duas Aqui por perto Vamos desembarcar e procurar Igrejinha azul O troller Bem chegando o jipe Ali E bom Acho que esse Tá fácil né? Seria correto ter duas? Olha ali O que seria correto ter duas? Perdeu uma mão né? Ao contrário Enaltece uma ave Que gira o pescoço 180 graus É uma coruja né? Que gira o pescoço Desse jeito Agora vamos sair E achar essa coruja Ó A gente veio dali Descendo O nosso carro aqui Segundo a coordenada Da planilha A gente vai pra lá E procurando aqui Esse foi até fácil viu? Ao contrário Enaltece uma ave Que vira o pescoço 360 graus Olha aí A placa tá escrita ao contrário E tá falando da coruja Vamos fazer assim ó Na edição Agora ele já tá indo Pra outro enigma E eu já li ele A gente tá chegando nele agora E tá escrito Tem coragem? Me use para não molhar os pés Deve ser uma pontezinha sinistra Bom Não é uma ponte sinistra É uma árvore caída ó Me use para não molhar os pés Achamos Será que dá pra usar mesmo? O pessoal perguntou Se tem coragem né Ó Balança hein Tá balançando Eu não vou brincar com isso não Se eu vou ficar dando ideia Daqui a pouco vem outro atrás Vai querer fazer também Vamos Vamos pra lá Olha aí Eu acho que na verdade é essa Acho que não era aquela árvore não Olha a ponte A gente andou uns 40 metros E chegou nela E agora acabaram os enigmas E a gente tá na última folha da planilha Mais um pouquinho E a gente chega de volta Na sede de campo Do Jeep Club do Brasil Estamos indo aqui no item 25 18 e 500 A gente tá em 17 e 27 agora Vamos lá Vamos lá E terminou o passeio Tem carro ainda chegando Mas olha como tá lá embaixo Ninguém acertou os 10 E a média Então foi o fator determinante Como eu já falei Desses três carros Que acertaram os nove Enigmas Tá bom? Ah foi muito legal A nossa primeira vez Mas foi muito Como passear É muito bom a gente poder se reunir também Em segurança Foi muito legal A gente é o nosso primeiro E a gente achou bem divertido A partir dos enigmas Acho que foi uma parte bem interessante A gente ficou divertindo A gente tentando afetar o que era Todo mundo achou que a gente era meio louco Que você parava com três carros em um lugar E todo mundo parando pra cima Achei a sensação muito boa Gente, é a segunda vez que eu venho aqui Fiquei muito feliz Gostei Todo mundo se foi divertido A gente se divertiu muito na trilha Muito mesmo É Não, eu acho que era muito legal falar Porque as outras vezes que a gente já participou Sempre foi mais Mais a trilha E eu acho que essa foi a primeira vez Que a gente fez com Com esses enigmas Ou seja, uma competição diferente Eu achei que valeu muito a pena E você ver todos os carros parando Todo mundo tentando tirar foto parecida Tentando copiar o do carro do lado Foi muito bacana E eu acho que vale a pena esse esquema Vai ser bom no próximo Aplode a gente, aplode Um palma aí Aplode Olha, eu me mandei pra acreditar Porque eu como navegadora Eu falei Gente, eu erro o Waze Como é que eu vou ajudar nessa prova? Então a gente não esperava E foi muito bacana E vamos participar das próximas que você pega Eu fiquei realmente surpreso em saber que eu criei Porque essa questão da média Foi uma surpresa, né? Eu fiz as contas agora rapidinho No celular, porque eu tô bem perto, né? Daí você falou só três carros Eu pedi uma coisa, eu criei Mas eu esperava que você ia no primeiro lugar Muito legal, muito legal Obrigado Gente, mais uma vez Obrigado a todos que participaram Que puderam vir aqui Que prestigiaram a nossa festa Foi muito legal ter vocês aqui Mesmo E em breve Espero poder contar com vocês novamente E agora chegou uma das melhores horas do evento Vamos comer Vamos almoçar? É isso aí Hora de comer Tô aqui com o meu pratão Vou almoçar E mais eu vou deixar vocês aqui Com uma playlist de vídeos de 4x4 Pra você curtir comigo Te vejo no próximo Vamos girar? Eu quero pular Eu quero pular Eu quero pular